O que é a importância da Amazônia no ecoturismo? O que é a importância da Amazônia no ecoturismo? O que é a importância da Amazônia no ecoturismo? Uma área que tem muito mosquito, uma área que tem muita cobra, mas tudo isso já é conhecido, a gente de uma certa forma conhece a biologia desses animais, então as estratégias de turismo na Amazônia estão bem estabelecidas. E é uma região que evidentemente se você pensar em observadores de pássaros, por exemplo, que é uma das áreas importantes, é uma coisa fantástica, nós temos espécies na Amazônia que ocorrem somente lá, então quem é no mundo que tem uma visão como essa e que não gostaria de ir em vida observar coisas desse tipo? Então eu acho que o turismo realmente é uma das saídas importantes, se for bem feito, né? Agora, a Amazônia tem tantos segredos e a instituição como aquela que eu trabalho entra, como nós dizemos, no DNA da Amazônia. Então o que acontece? O turismo, se você não tem um embasamento científico para mostrar, quase que não tem significante. Por quê? Você vê uma árvore na Amazônia, mas precisa ter alguém explicando quanto que ela joga de água para a atmosfera, qual é o papel dela, qual é o produto que ela pode oferecer, como é que ela é a responsabilidade dela representando a floresta para o mundo. Então isso são coisas fantásticas. Então as instituições de pesquisa e ensino têm que estar muito ligadas com as empresas de turismo, para que possa oferecer ao turista toda aquela expectativa que ele veio e um pouco mais. Ele tem que sair muito satisfeito, ele tem que sair feliz, ele tem que indicar para outras pessoas que realmente visitem aquela região que vale a pena. Então esse é o nosso papel como um suporte também para o turismo. IMPA, Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia. Você pode, por favor, me explicar um pouquinho sobre o projeto? Pois não. Na verdade o IMPA, esse ano agora, que nós estamos, 2012, são 60 anos de criação. Exatamente há 60 anos atrás, já havia uma questão, uma discussão internacional em ocupar um espaço grande sem ninguém morando. É uma área desabitada, o que não era verdade. Então o governo brasileiro, antes que essas discussões crescessem muito em nível internacional, criou um Instituto Brasileiro para cuidar da Amazônia. Daí o nome Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia. Um ano e meio depois, 58 anos atrás, foi instalado e implantado em Manaus. E hoje nós temos, somos um grande Instituto, grande em capacidade de desenvolver pesquisa. Temos um número significativo já de resultados. Somos uma liderança mundial, o Brasil é uma liderança mundial na Amazônia, perante os outros países e para o mundo. Mostrar que nós conhecemos muito, desenvolvemos aquela região com alta tecnologia. Então mantemos a floresta e conseguimos produzir alternativas de desenvolvimento com a floresta em pé. Então esse é o grande desafio que nós temos agora. Preservar a região, valorizar o homem que lá vive, valorizar a diversidade e que o mundo inteiro possa ver a Amazônia como realmente uma área de importância, significativa para o mundo e que tem que ser preservada. Você disse de valorização do homem que lá vive. No caso do nativo, os índios. Para eles, eles enxergam de uma forma positiva ou uma restrição no território deles? Bom, indígenas e ribeirinhos. Nós temos populações ribeirinhas que estão centenariamente também na Amazônia. Na verdade, evidentemente, se quer que a cultura indígena seja preservada. Mas, de uma certa forma, eles não têm interesse em manter aquele tipo de vida que levavam. Índio hoje em dia quer ter relógio, quer ter tênis, quer ter todas as questões. E isso, inclusive, é um choque cultural fantástico. Nós temos, por exemplo, em São Gabriel da Cachoeira, que é um município lá na chamada Cabeça do Cachorro, bem ao norte do estado do Amazonas, e que existem quase 40, 50 suicídios por ano. E, basicamente, o grande fato que move isso aí são questões culturais. Porque a maior parte das aldeias indígenas tem internet. Estão linkados no mundo todo, sabendo o que rola no mundo. Estão modernos já. Estão modernos. Eles adoram ver internet, ver novela e tal. Então, é uma mistura da cultura que eles estão, que eles pertencem, com alguma novidade mundial. Então, isso causa um choque fantástico de cultura. E, muitas vezes, ocorre, inclusive, suicídio, que é o que acontece naquela região. No caso, suicídio em questão dos mais tradicionais, dos mais antigos, ou tem mais ou menos uma base de idade, de suicídios? Na verdade, está sendo estudado, caso a caso, né? Mas a grande maioria, infelizmente, são jovens. Parece que o pessoal assiste o mundo virtualmente, e aquele mundo, em princípio, não é para ele, que está lá no meio do mato, vivendo em umas condições muito diferentes daquela que eles... Você imagina uma comparação do Rio de Janeiro com o interior de uma aldeia na Amazônia, né? Então, isso causa um choque cultural, onde, evidentemente, eles não estão preparados para isso, e realmente tem causado, é um dos grandes motivos desse choque cultural que acontece. Tá certo. Agradeço pelas informações, Carlos. Muito obrigada. TV Ecoturismo, diretamente do Rio Mais 20.